Foi lá e apertou o galopo, atrapalhou a vida do Benevenuto, ela voltou para o time do Fortaleza. Lucas Sacha recebeu do Juninho Capixaba, esticou até a ponta, cruzamento do Moisés! Gol! Gol! Quando ela chegou, rolada pelo Moisés... Consegue pegar o outro time um pouco mais desestruturado, e aí talvez você veja... Moisés rolou para a área, Juninho! Gol! É do Fortaleza! Juninho Capixaba abre o placar aos 31 minutos de jogo no primeiro tempo, para destravar o jogo. Moisés, a jogada aqui pelo lado esquerdo, para cima do Igor Vinicius, levou para o fundo do campo, fez o cruzamento rasteiro, o cruzamento que o Juninho acompanhou, e chegou dando um tapa de chapa, mandando para a rede! Bola que passou entre o goleiro e a trave direita do gol do São Paulo. Juninho Capixaba abre o placar! Aí todo aquele papo, para mexer no placar do Morumbi, todo esse papo de mudar a estratégia, pode ser mantida, pelo menos por enquanto, para o lado do Fortaleza, a partir de agora, hein, Sérgio Xavier? Depois ele briga lá com o Galupo, a sobra do tricolor de aço, dominou Capixaba, passa Lucas Sacha, de primeira, já deitou para o Moisés, não passa ninguém pela cana, o Moisés vai para o mano, a mão para cima do Igor Vinicius, linda e fundo, lá no cruzamento, a batida é para o gol! Gol, tá lá dentro! Gol, capixaba, do tricolor! 32 minutos, a jogada do Moisés, ele bota na frente, ele passa pelo Igor Vinicius e faz um cruzamento, na verdade é uma assistência, a chegada do Capixaba, bola de primeira, firme, forte, bola para o fundo, no gol do Jandré! A primeira finalização do Fortaleza no jogo com 32 minutos e com a deficiência nisso, a primeira finalização já é para estufar a rede do São Paulo do Jandré! Juninho Capixaba abre o marcador, o Fortaleza larga na frente do Morumbi, o Fortaleza tem um... Não tem nada! Certinho! E espirrada, volta a bola para a esquerda, fica para Capixaba, o Teraba quem ajeita, colocando no chão, lançando para a Sasha, que toca a bola para a ponta esquerda, puxou bem aberto para o Moisés, que vai no fundo, encara o Igor Vinicius, já dribla, cruzou para a Capixaba livre, bateu no canto! Gol! Gol! Juninho Capixaba! Ele começa a jogada buscando a bola aqui no meio campo, serve Moisés e vai lá para dentro da grande áliga, no caprizo, Moisés rola rasteirinho, Juninho Capixaba enche o pé, canto direito para fazer uma zero para o Fortaleza, Juninho Capixaba, é gol do Fortaleza, Jandré não tem jeito, está feito, entre a trave direita e Jandré, Capixaba, 1 a 0, Fortaleza, Paulo do Vale! Lá vem o time do Fortaleza, todo bem, Ica, Patrícia, a bola para o Sasha, Sasha meteu para Moisés, na ponta esquerda, prolongamento, aqui na direita da grande área, vai para o fundo, vai cruzar na porta, o gol, envenada, aí é gol! 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 Do Fortaleza! Ilininho Capixaba, a camisa vencei, nove! Foi o Fortaleza Com mais dez aqui dentro que está cruzando Ninguém marcou Ninguém marcou Chegou o Juninho Capixaba Com a perna esquerda E Xelpa No canto direito baixo Da meta de Xandri Todo mundo ficou olhando o Capixaba Juninho Capixaba Juninho Capixaba É festa da torcida no Fortaleza Em todo o Brasil Fortaleza um São Paulo zero E agora de Xandri Na metade do campo com o Benevenuto Agora Capixaba tem a bosse da bola Entregou para o Xaxa De primeira faz o lançamento aqui na esquerda descida do Moisés Moisés encarou a marcação Foi para o fundo Atenção cruzamento vem rasteiro para o meio A partida de primeira Bola na rede é gol do Fortaleza Capixaba É gol do meu time O meu time é alegria da Zina É gol do meu time é alegria da Zina Chaba 29 Que pancada de primeira Ele faz a festa Comemora Abraça os jogadores Jogada individual do lado esquerdo A bola veio para o meio Ele pegou de prima Ela foi no canto do goleirão Xandri Não deu para você Xandri A rede balança Galera tricolou Faz a festa É o leão na frente Inaugurando a contagem no Morumbi Detalhe do gol é seu Domingo com a equipe esportiva da CBN Lá vem Fortaleza na esquerda Moisés dominou Fintome tem o cruzamento na grande área E a bola Para o gol Do Fortaleza Abre o placar O time do Fortaleza No West Card No Morumbi A jogada pela esquerda Moisés chega na Liga de Fundo Faz o cruzamento Bola tocada Para a boca no gol Chega Capixaba Para balançar A rede do São Paulo Capixaba Juninho Capixaba Perda esquerda Funciona Lá na grande área Passa pelo goleiro Balança a rede do São Paulo Está aberto o placar Do West Card No Morumbi Capixaba é camisa Número 29 Agora No placar da CBN Fortaleza Fortaleza 1 São Paulo São Paulo 0 32 minutos Do primeiro tempo O detalhe Roberto Leói Futebol O povo CBN Vavá Maravilha Vai, vai garotinho Desce a bola Vamos da tábua Desce a bola Vai tentar de canhota Vai tentar de canhota Tentar virar a testão Tentou de canhota Disparou E é gol Fortaleza Fortaleza E é do Fortaleza Vamos lá Vamos lá Amigão Aço 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 É gol do tricolaço Aço 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 É gol do tricolaço Capi 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 É gol do tricolaço Do Fortaleza Capi 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 Ganhou, lá vem o Fortaleza, vem com o Capixaba, Capixaba pro Sacha, já acionou lá na canhotinha, o Moisés que tá sumindo, mas ele vai pra cima, vai Moisés, invadiu, pintou pro pé esquerdo, chamou a pancada e entrou! Capixaba, gol! É do Fortaleza, é do Leão, queridão, paixão, eu disse, tá na hora do gol, tá na hora do gol, e o Capixaba atendeu, deu-lhe um petado, peta canhota pro fundo da rede, é lá que a menina mora, aos 32 minutos, Capixaba, é o nome do gol do Tricolor de Aço, um para o Leão, zero para o São Paulo, Garotito! O Galopo perdeu, até a dividida, o Galopo perde, a bala enfiada pro Jorinho, Capixaba vai rolando pra Lucas Sacha, soltou pra Moisés, aberto lá pela ponta, encarou a marcação do Diego Costa, foi pra Linha de fundo, vem o Fortaleza, olha o Capixaba bateu, chacoalhou, guardou! É muita emoção, 105! O Socorro, Fortaleza! Jorinho, Capixaba já jogou no Corinthians, jogou não, passou por lá, começou uma bobeira aqui do Galopo, tirou o pezinho, tirou o pezinho da dividida, criança! Aí a bola foi espetada lá pela ponta, cruzamento do Moisés, sem diagonal, na entrada da grande área, sabe quem? Apareceu o pezinho de pano, pra chapar com a perna esquerda! Capixaba aos 31 de bola rolando, com o primeiro tempo pra abrir o placar do estádio do Monambi! Que coisa, que coisa! Capixaba foi lá e marcou, goleirão Jandrei, por favor, divide essa manga com o Galopo, que tirou o pezinho, hein? E se a gente quer pombo, não fala, ninguém fala! 1x0, Capixaba foi lá e abriu o placar pra equipe do Leão do Pichinho, o Machado Fortaleza no lance, Torbano! E fica disputada, ganha pelo Fortaleza, disputa, ganha pelo Leão, sai jogando aqui pela esquerda, Sacha acionou o Moisés, mais à frente, vai tentando invadir a grande área pela canhota, tem a marcação do Igor Vinícius, cruzamento pra trás, a batida pro gol! Capixaba, gol! É do Tricolor de Aço! Juninho, Capixaba, número 29! Jogada pela esquerda, Moisés recebeu do Sacha, acreditou na jogada até o último momento! Rente a linha de fundo, cruzou pra trás, pra chegada do Capixaba, como se for um centro-avante, um matador na grande área! De perna esquerda pra fuzilar o gol do João Andrei, pra mandar pro fundo do Barbante, a bola passa pelo goleiro do São Paulo, balança a rede do Tricolor no Morumbi, aberto o placar Leão, bonito na frente, Juninho Capixaba, camisa número 29, é bola na rede! Bola na rede do São Paulo! Sobrou pra você, goleirão Jandrei, o detalhe do gol me conta, Azevedo! Hoje aqui já teve algumas boas chances em bola parada, o São Paulo não consegue transformar uma bola parada em boa oportunidade de gol. Aí vem Fortaleza, Moisés pela ponta esquerda, acelera no fundo do campo e cruza no chão pro Capixaba, caçapa! GOL! 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 Do Fortaleza! Juninho Capixaba Abre a lata do São Paulo Para o tricolor do PC aqui no Morumbi Moisés criou tudo Pela canhota Levou no fundo, acreditou no talento E cruzou para trás do chão Chega Juninho Capixaba, bate de primeira Entra o Jandrei O poste direito do São Paulo Afundando o goleiro tricolor Chacoalha a galera tricolor do PC aqui no Morumbi Torcida pequena mas que faz barulho Levanta o braço e comemora Juninho Capixaba Aberto o placar do Campeonato Brasileiro É gol do Fortaleza 1 para o Leão, 0 para o tricolor Aline Fanelli A marcação do Benvenuto ganhou Aí se chocou com o Galopo, a bola voltou Sobrou para o Juninho Capixaba Toca a bola pelo lado esquerdo Vem trabalhando o time do Fortaleza Com Moisés, linha de fundo Cruzou na boca do gol O toque já era Juninho Capixaba Gol É do Fortaleza no Morumbi A alegria maior do futebol É a galera feliz da vida Notícia Na marca de 30 minutos passados deste primeiro tempo Jogada pela esquerda Ele é muito habilidoso Ele é muito bom de bola o Moisés Fez a finta, cruzou rasteirinho para o Juninho Capixaba E aí enfiou o pé esquerdo na bola O goleirão de Andrei foi para ela Mas não pegou Ela estufa a rede do São Paulo no Morumbi Juninho pode chamar de Capixaba 29 no costado Abriu o placar no Morumbi Agora São Paulo 0 Fortaleza 1 O detalhe é selfie do primeiro gol do jogo do Fortaleza Aline Silvério Também Juninho Capixaba Ganhou ali o Lucas Sacha Até veio dividir com ele Recebeu agora o Sacha Abre na esquerda Moisés Vem para o domínio Trabalha para a equipe do Fortaleza Moisés na linha de fundo Tenta o passe rasteiro para a entrada Chute para o gol Tenta o passe rasteiro para a entrada Juninho Capixaba O capixaba é gol Do Fortaleza O Moisés não desistiu O Moisés levou para ali de fundo O cruzamento é rasteiro A bola passa entre dois marcadores O São Paulo E mete o pé na bola Juninho Capixaba Sai na frente o Fortaleza Tá na frente o Leão do Morumbi 31 minutos Bola rolando o primeiro tempo 1 a 0 Tricolor 1 a 0 Leão Juninho Capixaba É o dono da festa Coloca ela lá dentro 1 para o Fortaleza 0 para o São Paulo E esse gol vale um brinde do Vinho São Francisco Alessandro Oliveira 1 a 0 Leão Tava falando Tava com dificuldade Dessa bola passar Aqui passou Foi para dentro 1 a 0 Fortaleza O gol Tira na esquerda Pela nega Para Capixaba A Lucas Sacha Na ponta Para Moisés Diante da marcação Do Igor Vinicius Veio para o fundo Cruzou por baixo Veio a batida Gol Juninho Capixaba Juninho Capixaba Puxada na esquerda Puxada na esquerda Do Moisés Colocou para o fundo Que pulou e não achou É gol do Fortaleza Fortaleza no Morumbi Abre o placar Juninho Capixaba Faz a festa do torcedor do Leão no Morumbi E em todo o Brasil Juninho Capixaba Juninho Capixaba Juninho Capixaba Sinistro Capixaba Marca O Fortaleza está na frente Chega da marca de 32 minutos passados Da primeira etapa Agora no Morumbi tem São Paulo 0 Fortaleza 1 E o detalhe é só Seu Douglas Seu lado para Galupo Vem na marcação Recupera Fortaleza De novo no câmbio Para o ataque Lucas Sacha Trabalhou Já meteu jogada em profundidade Para Moisés Moisés trabalha Levou o lateral da grandeira Para a ponta esquerda Pegou o jogo lá dentro Vem Pablo Maia Bobiou e perdeu Capixaba Tocou É bola na rede Gol É do Fortaleza Juninho Capixaba Camisa 29 a fera Está na boca do povo Foi para a galera Há 31 minutos Batidos neste primeiro tempo No Moro Rolando É por adrenalina De mais Capixaba Ele recebeu na entrada Na grandeira Pela ponta esquerda Bateu de primeira Marca um golaço Firme e forte Mandou um fungetaço No cantinho direito De Jadré Que correu na bola Mas ela foi no cantinho direito Da meta do São Paulo Bola na rede Gol Juninho Capixaba Para levantar a torcida Do Leão Dupe Se incendeia 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 A torcida do Fortaleza Aperta a contagem No Morumbi No placar da Rádio Cracneto Cidre Agora no Morumbi Está escrito Fortaleza Um São Paulo Zero Jandrei Essa só deu para pegar Depois que estava lá dentro Viu no gol Galopo perdeu Galopo agora Acaba entregando De graça Para o Fortaleza Que vem com Juninho Capixaba Abriu para Lucas Sacha Do lado esquerdo Tem Moisés Sempre perigoso Robson está na área Galhar do Tamelo Cruzamento Bateu para o gol Juninho Capixaba Gol do Fortaleza Ele é perigoso Ele joga como meia Como lateral esquerdo Chega como atacante Para fazer o primeiro gol Do jogo Aqui no estádio No Morumbi Abre o placar Aos 31 minutos De jogo O Fortaleza Está na frente A jogada do lado esquerdo O Capixaba Botou lá dentro Um para o tricolor Do PC Zero São Paulo André Ranieri Fez E o Fortaleza Fez O lance da vitória Acontecer Faltando apenas Dois segundos Uma vitória Emocionante Cassiano E lá vem o Fortaleza E lá vem o Fortaleza Edu Fortaleza Na descida de Moisés Pelo lado esquerdo Ele avançou O Voivoda O Voivoda estava ali Falando com ele Vai, vai, vai Vai Moisés Vai para cima Olha onde está o Voivoda Ali Olha lá Vai Moisés Vai para cima Que dá certo Vai De pé na craniota Ele fez o lançamento Para a área O Juninho Capixaba Chegou aqui De um relâmpago Na frente da defesa Do time do São Paulo O João Treinado O João Treinado Nada pode fazer Que pancada Que pancada Que chute Que pancada Do Capixaba Capixaba é o nome do primeiro gol Tricolou E olha Deixa eu dizer para você O Murumbi Até está tricolou Fábio Mas está tricolou Azul Vermelho De branco De felicidade Fabio Marquês Galopo divide por ali A bola vai sobrar Com a equipe do Fortaleza Fica ali com ela Pelo lado esquerdo Lucas Sacha Já abriu ali a bola Com o Juninho Capixaba Desce por ali A equipe do Fortaleza Vem pelo lado esquerdo Do campo A tentativa do cruzamento O chute por gol E o Fortaleza Chega no primeiro gol No Murumbi Juninho Capixaba Bola cruzada Para dentro da grande área O cruzamento foi feito Pelo Moisés E o Juninho Capixaba Fechando pelo meio Acaba colocando Essa bola para a rede O Fortaleza Abre o placar No Murumbi Vire De falta era cartão E a expulsão Detalhe Moreno A bola pela esquerda Cruzamento de bola Na área Na área do São Paulo Na área do Fortaleza Bola tocada O São Paulo dominou Para trás Chega lá Batendo o primeiro empurro E foi Gol Gol do Fortaleza 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 Nome de glória Nome de glória Na área do Fortaleza Na área do Fortaleza Na área do Corrido Beleza Beleza Tocou a bola Para trás Vamos pindar o gol Batem o Capixaba Gol A área do Fortaleza Juninho Capixaba A jogada do Moisés pela ponta esquerda Descida rápida, tocou para quem vem de trás Veio ele, 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 ele Juninho Capixaba Que havia começado a jogada lá atrás Ele tocou Moisés em cada uma cação A zaga do São Paulo não acompanhou Os volantes não chegaram Quem chegou foi ele, Juninho Capixaba O lateral esquerdo que pode ser um seu entravante Cara a cara com o Jandrei Uma pedrada de pedra Esquerda, bala do campo, do direito do Jandrei Que quando percebeu, a rede já tinha estufado É gol do Fortaleza no estádio do Brambi É gol de Juninho Capixaba do lateral O Juninho foi para a rede e não passaram os 32 minutos Etapa inicial de jogo É a zinjuninho Capixaba É assim que a torcida do Fortaleza vibra Assim que eles gostam, assim que eles querem Juninho Na rede lá dentro da casinha do goleirão Jandrei da equipe do São Paulo O Juninho Capixaba balança a rede O coração do torcedor do Fortaleza Espalhados por todo o planeta No placar do Brambi São Paulo 0, Fortaleza 1 Este é o leão do PC Que não tem medo de camisa Apesar de camisa histórica Que vai para cima do São Paulo mesmo No Brambi Que conseguiu construir uma jocada absurda Com o próprio Juninho Na esquerda Moisés Passe milimétrico E a liberdade para o lateral Invadirá E manter a bola para o fundo da rede Vem São Paulo A batida para o gol Defesaça do João Miguel Vamos lá, voltou O bandido bateu Na trave A bola explodiu no travessão O São Paulo dá resposta imediata Logo depois do gol Uma defesaça Do Fernando Miguel A bola voltou Batida no Wellington Essa aí Não dava para o goleirão Ela tocou no travessão Saiu para a linha lateral Ainda na negação do gol Do Fortaleza O São Paulo Tentou e quase foi o empate Juninho Capixaba Garoto O bambu é do leão Será fim São Paulo Zé do Fortaleza 1 O destaque dos dois lances Pronto foi perfeito no corte A bola fica no Juninho Capixaba Juninho dominou Tocou no Lucas Sacha Lucas de primeira Com Moisés Moisés na ponta Vai levando para ele de fundo Levou para ele de fundo Moisés Cruzou em tasteiro Para o Capixaba de primeira Juninho Capixaba Gol É do Fortaleza Juninho Capixaba É festa cearense no Morumbi O lançamento na ponta Bom passe do Lucas Sacha Para o Moisés Moisés levou para ele de fundo E ao invés de jogar no tumulto Ele só rolou rasteirinha ali na entrada da área E o Juninho Capixaba chegou Dominou E bateu no cantinho Sem chances para a Jandrei Belo gol de Juninho Capixaba O Fortaleza sai na frente do marcador Abre o placar do Morumbi Está lá no placar Fortaleza 1 Juninho Capixaba São Paulo Zero Suzana E um belo gol do Fortaleza